ai quem é Raquel que manda vem fazer aqui para a dor foi que eu troquei a capinha no celular deixando de ser doida esse celular é meu é? minha velha é doida ai então meu amor tudo é soltada não vai dormir eu acho que eu vou dormir muito vou dormir com uma doida dentro de casa eu vou muito oi meu amor pode falar eu estou sozinho em casa Bata Para que isso? Bata Tem certeza? Tem certeza, bata Agora é tudo Sai para lá, o desenho do rosto Agora é você Eu? Não vou não Está tudo gravado aí, viu? Se você não for, você vai saber o que eu vou fazer Está gravado aí, você me batendo aí Está gravado Está gravado, você me batendo Tomara cheio de Natal logo, né? Para mim comer um salpicão, nossa Estou morrendo de vontade de comer um salpicão O sal não tem não, viu? Não é o picão, né? Pelo amor de Deus Isso aí está mais com uma salsichinha Estou em lá, viu amor? Estou em lá Eu vou lá no Mário Oxi, quem é Mário? Aquele que pegou atrás do armário Engraçadinho, né? Agora eu estou recorrendo, então Tchau! 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 Tchau, tchau.